Bom, pessoal, Natal chegando, né? Você sabe o que você vai dar pro seu amigo secreto? Hum, você nem tirou ainda, mas vai tirar. Você sabe o que você vai dar pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pro seu namorado? Pra sua sogra? Não? Pois então a gente tem aqui o presente de Natal ideal pra cada signo. Não é o máximo essa pauta? Vamos pegar essas dicas, gente? Vambora! Sagitário. Prefere passar mais tempo com as pessoas e se divertir do que trocar presentes. Está sempre procurando aventura, emoções e risadas. Além de ser uma pessoa muito profunda e filosófica. Então use isso como inspiração. O que ele realmente quer no Natal é estar com você. Portanto, planeje uma viagem, marque uma aula de culinária junto, eles vão adorar. Ou compre ingresso pra ver seu time favorito. Nossa, vai amar, vai amar? Eles vão amar, amar, amar.